Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou falar com vocês sobre o passeio na Gruta de São Mateus, lá em Bonito. Bom, quando eu comprei o pacote no Hotel Urbano de Bonito, com as minhas amigas, tava incluso dentro desse pacote um passeio e era pra Gruta de São Mateus. E aí nós fizemos esse passeio pela manhã, tá? E à tarde nós fizemos outro passeio, porque esse passeio é super rapidinho, não demora, tipo, acho que o passeio em si tem uma hora. Bom, então quando o Hotel Urbano me ligou pra agendar a data que eles escolheram para a minha viagem, eu vou explicar melhor sobre como que funciona a ida, né, a viagem de Hotel Urbano em vídeos mais pra frente, e aí vocês vão entender um pouquinho melhor. Bom, mas basicamente eles informaram a data que eles escolheram e aí eles me mandaram todos os vouchers, tanto da viagem, quanto do translato e quanto do passeio. E aí tinha uma data certa pro dia do passeio que eu fui informada, então eu já sabia como é que seria a agenda da minha estadia em Bonito. Então eu fiz a minha outra agenda, né, com os passeios que eu comprei por fora, em cima da agenda que eles programaram pra gente. Então eles passaram de manhã, né, pra buscar a gente, foi um doblô que passou lá na nossa pousada, buscou a gente e levou a gente pra Gruta de São Mateus. E aí chegando lá é um lugar muito bonito, assim, tipo assim, eu gosto muito de coisas antigas, e era um galpão, assim, meio que antigo, e aí tinha carros antigos, tinham máquinas antigas, tinha telefones antigos, rádios antigos, então a gente ficou ali olhando, né, as coisas antigas que tinham. E depois a gente subiu pro segundo andar e tinham bichos empalhados. Essas coisas eu não gosto muito não, tá? Eu confesso que, tipo, não vejo muita graça de ver bicho morto. Eu acho que hoje em dia nem pode mais fazer isso, mas como é antigo, eles têm lá meio que esse zoológico de bicho morto. Mas não é uma coisa que eu curta muito não, mesmo que não fosse proibido, eu também não iria curtir, porque eu não vejo graça nenhuma ver bicho morto. Eu prefiro até ver em zoológico, né, o bicho vivo, apesar de não ser legal ver bicho engaiolado, né, e ainda mais a gente que tá agora em quarentena, a gente já sabe como que é viver numa prisão, então não é legal ver bicho em zoológico. Nunca fiz um safari pra ver como que é e tal, só assim na Disney e naqueles, naqueles, é... como é que é o nome? Aqueles santuários, na Disney tem esses santuários de bichos, mas não sei se o bicho fica estressado, eu não entendo muito essas coisas, mas enfim. Depois que a gente foi pro segundo andar, a gente ainda foi para um terceiro andar, onde a gente recebeu algumas instruções, botou capacete, luva, né, porque a gordura do corpo estraga, né, as coisas, ainda mais muita gente visitando a gruta, então ia acabar podendo estragar a gruta. Nessa primeira parte tem um museu de coisas antigas, aqui são rádios, aqui tem vitrola, câmera, vitro cassete, uma balança, aqui um fogão antigamente, as panelas, ferro de passar roupa, aqui tem animais, dá um pouquinho de medo esse barulho, não curto muito não, animais empalhados, tem que, acho muito mórbido, agora nós vamos subir pro terceiro andar, e aqui, ó, começa a nossa trilha pra gruta de São Mateus, é São Mateus ou São Miguel? São Mateus, essa escada dá muito medinho, agora nós chegamos aqui no terceiro andar, vamos colocar o equipamento de segurança, pra começar, são 300 metros de trilha até a gruta, aí nós vamos pegar aqui, ó, uma toquinha, pra botar na cabeça, né, pra não ter contato com o capacete que todo mundo usa, então a gente fez uma pequena trilha até a gruta, tá super tranquila a trilha, vai com guia, e aí quando entra na gruta, você também tá com guia, tem, tipo assim, dá um pouquinho de aflição, porque você fica com medo de ter bicho, morcego, essas coisas, a gruta é escura, né, no caso, mas tem, eles colocaram luzes lá, mas são luzes, tipo assim, bem amenas, então você tem que ficar prestando atenção, principalmente com a cabeça, porque a altura, não é uma altura normal, às vezes você tem que ficar meio agachado e tal, como não tinha água, não era uma gruta assim, que você mergulhava e tal, eu não achei muita graça não de ver pedra, tá, foi uma experiência única, nunca tinha visitado uma gruta, foi uma experiência única, mas não uma experiência que tenha me surpreendido, ainda mais como a gente estava em bonito, eu pensei que a gente fosse parar uma gruta, que tinha água, aquelas águas cristalinas, de bonito em si, e aí, a gruta não, a gruta é só pedra mesmo, então, você só via pedra, e o guia ia explicando, mas não tinha, absolutamente, nada de surreal, que você pudesse ver, para Ana Luísa, tá pulando, tá pulando, ai, cacete, para fazer esse passeio, é necessário o uso de tênis, 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 Se inscreva no canal. 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 Mas eu acho que uma gruta, como se fossem aquelas grutas que aparecem no Instagram de Cancun, essas coisas, eu acho que você ficaria muito mais deslumbrado do que só uma gruta em si. O passeio foi super rápido, foi um passeio de uma hora, então ele não atrapalhou muito o nosso dia. Pelo contrário, o nosso passeio era só depois de meio-dia. Então foi super tranquilo o nosso passeio. Como estava incluso no nosso passeio, valeu super a pena, nós não gastamos nada com esse passeio. Eles atenderam a gente muito bem, buscaram a gente, depois levaram a gente no hotel. Então vale sim a pena pegar um passeio com a hospedagem do hotel urbano, tá? Porque a diferença de preço é muito pequena e eles atendem muito bem e é um passeio que é característico do local. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho